Ó, vocês não podem passar da 5ª marcha, beleza? Ah, eu dormi, irmão! Eu mandei a maluco dormir, mano. Meu Deus do céu! Eu tô favando o aeromolto pra cá e o arremesso não vai ficar tudo. Qual que é a porta de breve? Pra direita ou pra esquerda? Olha o japonês que eu tô arregado aqui! Não era eu não, porra! Eu falei que eu já fui! Olha esse japonês que é de sacanagem! Nem sei! Olha o barulho do brasil! Eeeeeeepaa! Aí vai errar! Olha, 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 olha o barulho do brasil! Dá vaca, vira vaca, 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 vaca! Peraí! Pode vim cá! Pode vim cá! Peraí! Meu Deus! Vai pra rir algum outro cara do carro! Me fala que tem que plegar, hein? Só quase cidade de volante, né? Tô! Esse vento de condor eu já tava topando a boca deles, ó! Eu acho que a gente tá aqui... Ai! Não vai muito lá fora, mas vai durvindo! Cara, tem horas que eu tento tirar o pé do acelerador e pisar no freio e achando que é um que pretende ser ligado igual carro de verdade. Eu só tenho que ter sido ligado. O outro lado. Eu errei muito certinho, eu acho que eu tenho lá pra passar. Passa nos pontos certos, mano. Eu não, eu queria ter pressão pra tu errar. Então vem. E aí, barulho, 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 barulho. O furo. Eu tô muito errada. Boa, boa. Boa, boa. Tá bolinho pra cá, joia. Que excelente essa florada, hein? Hahaha. Só posso o raiozinho vibrar aqui. Porra, esse freio, mano, tá muito forte, pelo amor de Deus. Tá no 100 não, né? É, ou... Não, ainda ativo, eu falo. O DRS agora está ativo e ficará disponível quando vocês querem a pelo menos um segundo. O carro à frente, na zona de DRS. O DRS agora está ativo e ficará disponível quando vocês querem a pelo menos um segundo. E aí, barulho, 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 barulho. E aí, barulho, 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 barul Amém. Fábio. Ah, Fabián! Eu erro demais, tá coro. Nossa, mano, o reflexo do sol na pista atrapalha, hein. Atrapalha, deixa o ceguinho. Fábio. Fábio. A gente que usa a linha não vê linha nenhuma. É, tudo é. Mas mundo, que parado do diabo? Deve proteger ela já. Fala que tá fazendo zigue-zague. Pena. E aí, que estirou o pé. Que estirou o pé. Você tá agraçando isso, né? Tô. Já aprendi uma distinta de estirão com a matura que eu tava fazendo. É, é. Este é só a última volta. Última volta na corrida. Opa! 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 Segura na malta, mano. Tô precisando ajudar ainda. Tô precisando ajudar ainda pra ter uma frente. Tô abriando o bomber, galera. Foi mal, velho! Deve ter que pegar a função pra mim, o diabo. Pô, ele mandou no privado. Falou que ia passar, hein? É uma outra outra. Foi? Apropriada. Tô abriando umInférito. Que energétal, mano. É uma pessoa pra ela. Jove uma, né? Eu diria muito leve e tal. Deve ter que atacar. É uma outra outra. É umaiosis. É séria. Obtenço nessa? Eeeeeeeeeeei! Eeeeeeeeeeeei! Eeeeeeeei! Ganhou a corrida ainda. Você tomou punição mano? Aquele foco! Na hora que eu te enriquei, eu te enriquei Caraca Quem chama a moto? Não Eu conheço quem foi e eu tava Todo do lado aqui Tava muito longe Legal hein, a gente tem que treinar Mais assim, mais vezes, os quatro Muito bem Pô, vamo mais uma redonda última Olha, mano Ah, agora tem que fazer uma discussão Da disputa ali Não, você me jogou pra fora da pista? Não, antes disso Tu fala de mim, mas olha A posição de socorro ali, ó Vinte tirões em segundo e vinte Fica, mano O que aconteceu então? Tu quer falar de mim ainda, cara chato Ah, tem uma hora que eu me enriquei Não foi nem a reta Não fazia mais curva É, que ia ser dano nessa reta aqui Ô Raimundo Ali Ali na No que eu entendi o toque que tu girou Eu não enxergava a linha Eu tava procurando a linha pra gente saber onde frear E a linha ficou amarela Porque ela ficou amarela eu comecei a frear mais Tem umas curvas aqui nessa pista Tem umas curvas aqui nessa pista, cara, que não adianta Você não enxerga a linha Eu vou trocar de carro Não faz Ei lasqueira, vai ele de RBR agora É Vou de Renault então Só pra sentir o carro Se você perder pra mim e ir usando Renault Ah, vai cagar Vai cagar, mano Ei Raimundo com pistola Raimundo vai queimar a volta dele, hein Só pra avisar Sou eu que tomei punição, né Cara, já Mas eu passei no vídeo depois Isso que interessa Passou porque a gente veio colocando econômica, mano Só por isso que você me passou Não interessa Eu passei Se você não sabe administrar seu combustível até o final Então é o primeiro tag de aula que tem que formar Olha a primeira a usar o combustível Cinco votos não tem que administrar porcaria nenhuma, cara Aí quem vê esse cara tá brigando mesmo A gente quer acreditar, tem que cuidar, cara A gente quer acreditar, tem que cuidar, cara A gente quer acreditar, tem que cuidar, cara Ô, vocês tão com quanto de asma? É É um setup do Fabiano É o que? É o que? É um cinco Vai falar, vai fazer igual o Majulo Não, 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 é um cinco Um cinco? É, lastro oito Nossa, o setup tá tudo zoado Tudo rompendo Eu não vou deixar a cara de medo Pra poder chegar o A linha Como essa RBR faz curva, mano? É É É né O único que eu tô indo aqui é que eu tô com cinco de água, velho Então o carro fica um pouco mais de cinco do mesmo, mas eu tô com o cabo dentro do mesmo É 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 Por causa do laço Meu laço é 8 Tu tá com mais a quanto agora? 3,5 Ixi, mas tu tá sem reta então Tô sem reta nenhuma, faço curva, beleza, mas reta? Vai ter uma tetapig ali, se chegar atrás de você na reta já era Misericórdia 3,5 3,5 4,5 O seu carro é número 8 6 Olha só mano Ixi, passo reto Estava sozinho amor O que que faz aqui? Ah eu não sabia Os primeiros dias apanharam vocês Eeeeeee Eita, o peão da casa própria Fui Que foi isso? Ele é uma roda hein E tomei os 3,20 dias aí Ele não iria pra casa Oh, cê viu? Eu tô caminhando Eu vou caminhando Eu vou caminhando Eu vou caminhando pra casa Foi bom Abre o que que é isso? Agora fique alerta As ameaças ao redor Que que é isso? Parabéns Fabiana Que que é isso mano? Ah, eu não creio... O que aconteceu? Ele deu de satisfação que era 3x3, o que aconteceu? Ah, não adianta, deixa eu falar, é bom ver mesmo, né? Bom, meu, o que batei em mim foi o Spinozata? Sacaruda? Oh, quer fazer um leque de salto? Eu acho que o que aconteceu agora é que a sua roda tá derrubando. Ah, rodei, pô. Eita! O que foi isso, mano? Passou uma flecha aqui quando era cor de volta. Vamos começar de novo. Tem quadro mesmo, vamos pensar mais um. Ah, acho que eu estou para a bandeira preta. Como é que vai tomar a bandeira preta? Só o Fabiano consegue? Não, não. A bandeira preta eu tomei por isso. Abandona a bandeira preta. Eu tomei por que eu ganhei as 3 posições. Eu to com uma vontade de pegar o controle e jogar na cara, só que eu não vou fazer isso. Não, não faz isso, faz isso não, mano. Não faz isso. Não faz isso que logo o tempo vem. Olha, 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 olha. 19 segundos. Cara, você já tá virando 1.36 de volante. Tem cara aqui da Lívia que corre a bom tempo de volante que não tá virando isso aí, pô. É, totalizar. Oi? Minha mão. Minha mão. Minha mão. Ficou muito de novo? Ficou muito de novo? Ficou muito de novo. Sabe o que é isso? É o sono, mano. É tipo aquele episódio do chave. É o melhor tempo ali, tá ligado. Agora eu vou trocar de carro de novo. Só que vai comprar o carro. Ah, deixa eu ser feliz, mano. Pô, podia todo mundo pegar os carros clássicos, né? Nunca andei com aqueles carros. É, louco. Da hora demais, cara. Você vai pegar os clássicos? O sono de clássicos? Não, não, não. Não, não. Não faz isso, não. O sono de clássicos? Não. Vamo lá. Vamo pegar todo mundo mesmo, hein. Eu queria andar, cara. Eu queria andar com a Brown. Eu não andei com a Brown GT ainda. Vocês já andaram? Ah, vai cada um. Vai com o carro. O que que é, mano? É que é muito diferente, mano. Desimpedir esses carros. Pois é. Isso que eu pensei. Eu vou de qualquer carro. A gente tá tudo cagado mesmo. A gente não sabe a pista. Não tem setup direito. Tá... Vocês querem passar raiva? Vai pegar a Ferrari 2002. Aí é passar raiva. Beleza. Não consegue nem largar. É mesmo? É nervoso assim? Não rala, louco. O Yamamoto pegou a Ferrari 2012. Ah, vamo passar raiva. O Yamamoto gosta de desafio, entendeu? Pô, essa é o Willian Jero Montoya? É. É. Nossa, já pegou, né? Como que tá o carro aí vocês? Eu vou com a Williams, Ferrari, Brown. Beleza. Vou pegar então a... Cadê? Aqui é a McLaren mais recente. Vou pegar a de 1980. Ah... A do Hamilton? Esse daí é um nível diferente, que eu acho. Pera. É, eu acho que ele pega acima dos anos 2000. Que era por meio de 2000. Pegou aí, ó. É, a Rima foi, hein? Pronto aí? Oh, o Gamepad RBR, peraí, peraí. Eu não gosto de Ferrari, não. Gamebr. Oh, olha o Yamamoto. Alguém pegou a McLaren do Rima. De Ferrari no Brasil. Hã? Hã? O 2008... Não. Foi você mesmo, Socorre. Só... Deixa eu te apresentar o Socorre. Ele pegou a McLaren, tá? Socorre. Hã? 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 Cara, essa... Essa oidas no montanha grita da hora, mano. Eu tava de mal humor antes da corrida. Depois que eu bati na primeira volta... Eu falei, quer saber, velho? Mas Gil, você tá aqui dentro da carro. Hã? Você tá dentro da carro. Eu tô de padrão aqui, mano. Eu tô de padrão aqui, mano. Eu tô de padrão. Eu tô de padrão, porque não tem como ter noção. Eu duvido você correr com as a um, um. É o mais rápido de reta lá? É o mínimo, né? Um na frente e um atrás. Não faz curva. Só vai linha reta. Igual o Fabiano fez agora. Não. Eu vou de... De equilibrado mesmo. Do jeito que do jogo dá. Vou mexer nada não. Eu vou mexer no freio, cara. O 3. Senão eu não consigo frear. É, eu coloquei no meio. Não fiz nada não. Deixa eu mudar o freio. Senão eu não freio aqui. Apesar que eu tava jogando com a câmera do... Do cockpit. É nessa borda? De dentro? Eu não consigo jogar nessa... Nessa de dentro, cara. Eu fico lá de cima. É, eu vou colocar nessa... Bacaninha, ótimo. Eu fico grito. Eish! Opa! Já foi. Nossa, bicho. Eu tô saindo, mano. Já foi. É isso. Eu vou também... Cália viu antes né mesmo? Eish! Eraimo. Esse carro é um foguete, mano. O que dá para ganhar inside yourselves? Ao Gal get our问题. O William. E o seu motor de carro? Muito da hora! Você está falando do seu ou do meu? Só do meu! Qual será que você está com a Brawl? Foi o segundo mais rápido do que a primeira vez! Olha o motor como suja aqui! Só que eu queria ter escuro, mano! Oh, wow! E o que você está fazendo? 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 Olha a velocidade! 3x20 E 2! E o que você está fazendo? Tô me perguntando se eu tô correndo sem eficiência mesmo, se eu tô forçando esse carro, ele fica firme É que a gente já tá acostumando, cara Quem não é o tema? E a volta o mais rápido, continua assim Tá indo direitinho aí, meu moço Olha aí Tá indo direitinho Ah, agora eu tô mistura Com pistola Ó, tem um negócio que eu tenho certeza de que vocês estão na fase dele Abri o DRS É Amado, eu tenho certeza de que vocês estão na fase dele Amado, eu tenho certeza de que vocês estão na fase dele Olha Olha aí Mano, o que é essa desse carro, vai dergando? A CIDADE NO BRASIL Segura! A CIDADE NO BRASIL 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 Para, para, para tudo! É... Vou parar a transmissão aqui, peraí...